Olá meninas, bem-vindas ao meu canal, bem-vindas a este vídeo a tempo para o dia dos namorados e então é um vídeo, uma maquilhagem mais carregada e vou-vos ser sincera, é este tipo de maquilhagem que eu costumo fazer nas noivas, tirando a parte do batom que não costumo carregar assim muito, mas também depende do estilo de noiva e também costumo fazer nas madrinhas de casamento, portanto é este estilo, estes tons, é este maquilhagem de mais clarinho aqui no canto interno e depois no canto externo mais escuro, mais forte, é este tipo de maquilhagem que eu costumo fazer, uma maquilhagem mais romântica que é assim que eu chamo a maquilhagem, portanto eu vou-vos dar esta opção, já chega daquelas maquilhagens que eu tenho feito, que são mais discretas, não sei se há pessoas que gostam, como é óbvio, mas este ano decidi apostar numa maquilhagem mais carregada, não sei se gostam, mas vamos lá ao tutorial. Então, hoje é um primer, é este da Urban Decay, o sim, que é que tem assim aquele brilhozinho, vou colocar aqui na pálpebra e só estou a colocar este, agora tem sido raro usar este porque não tenho utilizado assim sombras com muito brilho, mas hoje como vou utilizar sombras com brilho, utilizo este, o sim. Agora, com o lápis eu vou colocar aqui, fazer aqui uma linha, o lápis preto e vou tentar colocar, colocar aqui, aqui assim, aqui no canto externo, e assim crio a tal base, colocando aqui no canto externo, e assim crio a tal base, colocando aqui no canto externo. Agora, eu vou aqui com este pincel, sim, é um pincel, é tipo uma esponjinha, costumo ver nas paletas, mas se vocês tiverem, porque às vezes há, este não é o caso, mas há lápis que têm aqui uma borrachinha, também podem ir assim com isso, ou até mesmo com o cotonete, mas com o cotonete, tem aquela parte mais absorvente e pode absorver metade do produto, eu acho que não há nada melhor do que termos o nosso dedo à mão, colocar e esfumar mesmo com o dedo, assim. E agora eu vou aqui à minha paleta da Makeup Revolution, vou buscar este tomzinho preto, sem, sem brilho, como é o que, o brilho vai se concentrar todo aqui no canto interno, e vou começar a dar com este pincel, assim, com as cerdas mais curtinhas, e vou começar aqui a dar, por cima, desta base que criámos, não é, e vou começar aqui a marcar. E com este pincel, de cerdas mais curtas e densas, vai fazer com que se concentre mais aqui o produto. Mas, no entanto, com a base por baixo, vai fazer com que não desapareça tão facilmente. Agora, com uma sombra cinzenta, eu vou à minha paleta da Sephora, portanto é aquela paleta mais complicada. Eu realmente tenho que ver outra paleta que contenha cinzas, porque realmente eu não tenho uma paleta, assim, individual, que seja mais fácil de lembrar, que contenha um cinza. Somente nesta paleta da Sephora é que tenho aqui, pelo menos, dois tipos de cinzentos, mais, um claro e um mais escuro, que são mais fáceis e que já estão realmente, já estão, o mais escuro está mais a acabar. Portanto, eu neste pincel, assim, em lápis, eu vou-vos mostrar como é que é. Portanto, é um cinzento, assim, tipo cinza rato, e sem brilho, claro. E vou colocar aqui, vou colocar aqui ao longo do côncavo, chegando mesmo aqui ao cantinho. Vou colocar, e vou começar a tentar entrar aqui na pálpebra. na palpebra móvel, já eu estou, mas estou a dizer aqui, vou entrar, primeiro vou difundir aqui a sombra com o preto e vou tentar entrar já no canto interno do olho. E vou começar a levar esta sombra aqui para o canto interno. Eu acho que exagerei aqui um pouco. E se quiserem, quando, ao colocar, o sombra preta desaparece, eu vou com o pincel que tem o preto, uns restinhos assim de sombra preta e vou colocar aqui. E agora, com este meu pincel, com este meu lápis de incenso, que é assim um pouco mais, este mesmo, Briding Pen, vou colocar aqui por baixo da sobrancelha, pegar aqui uma linha frente à sobrancelha. Eu gosto muito assim deste tipo de iluminadora. Aqui vou engolçar um pouco, não é? Com um pincel mais células sintéticas, mas mais espalmado, eu vou espalhar. E agora vou intensificar mais com uma sombra mais clara, Reloaded Iconic 1.0, a ser esta. Eu gosto muito destas minhas paletas da... da Make Up Revolution, e vou colocar aqui por cima, com a pincel médio. E agora vou dar um toque assim mais romântico, e o que é que não é mais romântico, senão um tonzinho assim mais de rosa ou roxo. E vou esta paleta também da Make Up Revolution, e vou dar com este roxo, que aí está a parecer um roxo muito forte, mas não, é um roxo... foi bem mais a puxar para o rosa. E com um pincel lápis, vou dar aqui... somente... na... no côncavo. E depois, com o pincel de esfumar, vou e vou... difundir, esfumar mais. Não sei se... eu esqueci de dizer que a sombra que eu dei aqui, não tem brilho. Pronto. E as sombras que eu estou agora, neste momento a trabalhar, não têm brilho. Agora vou utilizar esta sombra rosa, e com um pincel assim, de esfumar mais reto. Vou dar aqui por cima, para dar um toquezinho... uma esfumante da maquiagem. Agora, para dar este toque assim, mais clarinho, neste canto interno do olho, tentado, vocês podem colocar uma sombra branca, e depois dar assim com uns brilhos, como eu muitas vezes até faço, quando é assim, aquelas maquiagens mais elaboradas. Podem utilizar também sombras mais nude. Eu vou colocar aqui uma sombra, vai ser difícil de eu vos mostrar, mas é uma sombra em creme, que eu tenho na minha paleta da Sephora, por isso é difícil de vos mostrar. e como tem algum brilho, assim tipo prata, vou puxar aqui o prata, para do canto interno até a metade. E assim como ele é cremoso, fixa mais. Mas, para quem não tiver sombra em creme, o que pode fazer é colocar um lápis branco, ou jubre, por exemplo, que muitas vezes também coloco, e podem dar por cima, porque normalmente a sombra branca não é tão pigmentada. Então, dar só com a sombra branca não dá. Quer dizer, até podem colocar uma sombra branca, mas por baixo têm que colocar... Eu quando dou com um lápis branco, ou um jubre branco, eu não coloco lápis por cima, não coloco sombra por cima branca, porque não vale a pena. Já é pigmentado o suficiente. Pronto. E como fica assim um brilho muito, um bocadinho intenso, que eu vou fazer para mim... Vou colocar aqui... Só estou a dar com este tipo de pincel para intensificar mais. Mas como também fica assim um brilho muito intenso, eu vou aqui... A minha paleta da Makeup Revolution, que tem cintos neutros, e vou buscar o tal branco. Vocês sabem, sombras brancas são muito difíceis de serem pigmentadas. E vou só cortar aqui um bocadinho do brilho. Pronto. Só vou aqui cortar um bocadinho. Agora, com um pincel assim mais fininho, eu vou buscar uma sombra preta. E vou colocar aqui por baixo. Assim, frente ao... Frente aqui à linha das pestanas inferiores. E vou buscar o cinzento, e com um pincel assim, topo, peito. Eu vou começar aqui a somar este preto. Preto. Para não dar aquele preto ou invisível. E aqui na linha d'água, eu vou dar com um águas preto, porque vai dramatizar muito mais o olho. Vai tornar um olho mais dramático. E este ano, vamos pôr drama. A maquilhagem também já está muito explorada. E também, já não se justifica estar aí com maquilhagens muito leves, como antes fazia. E vou colocar... Mas, para quem quiser dar um ar... Por exemplo, este tipo de maquilhagem que eu utilizo muito em noiva. Muitas vezes, ao invés de fechar com o lápis preto, eu fecho com o lápis branco. Porquê? Porque vai tornar o olho maior. Isto, para quem tem olhos pequenos, resulta muito melhor o lápis branco ou o lápis mais neutro. Com aquela cor... Aquele tonzinho assim mais iluminador que eu até dei aqui também podem dar. Mas, dá um ar muito mais romântico, como é óbvio. Assim, a fechar o olho... No meu olho, por acaso dá. Mas, torna mais dramático o olhar. Eu gosto mais assim, portanto, fica opcional. Ou branco. Ou até, se quiserem, podem ir colocar nada. Fechei o olhar. Eu prefiro assim. Mas, este fica ao vosso gosto. Agora, este pormenor, que eu gosto muito de utilizar em madrinhas, em noivas e faz toda a diferença. Eu adoro este tipo de pormenor. Que é colocar um pózinho diamante. Vocês podem também colocar glitter, por exemplo. Este pózinho diamante é diferente do glitter. Porquê? Porque reflete somente quando o pato incide a luz. E quando não incide a luz, não tem assim muita luz, mas como podem ver, não fica discreto. Mas depois quando incide a luz, tipo, ou luz muito... Não estou a falar em luzes artificiais, mas a luz do sol vai refletir um brilho lindo. Este é o meu pó de diamante da Make Up For Ever. Porque quando acabar, não sei o que é que vou fazer, porque realmente eu adoro e tem tido um bom feedback. Eu vou colocar aqui na entrada, onde eu coloquei a parte mais clara, eu vou colocar aqui um bocadinho só. Só para dar aqui um brilhozinho. Eu vou colocar aqui. Fica muito bonito. Eu costumo fazer isto e, realmente, tenho um bom feedback porque as noivas gostam muito, principalmente, naquele efeito assim mais brilho. Quer dizer, não é um brilho, parece que é um efeito mais molhado e elas adoram. Portanto, eu vou colocar aqui e depois, com o restinho que sobrar do dedo, eu vou colocar aqui. Portanto, quem não gostar, não coloque. E agora, claro, que vou colocar eyeliner e vou colocar um eyeliner com um pincel mais fininho do que normalmente eu coloco. Eu normalmente, habitualmente, coloco o meu eyeliner e vou-vos confessar que ele não dá assim muito jeito para colocar. É um pincel fininho que eu utilizo muitas vezes para fazer caracterização e é um pincel de unhas. Não é o mais indicado porque ele é um pincel mais molhado. E agora, vou colocar a minha máscara de pestanas. Esta é da Essence. Vou colocar e depois vou colocar pestanas postiças. O 102 da Adele. Que é aquele efeito de pestana molhada, uma pestana mais sexy. E vou colocar um pouco em baixo também. E já volto. Pronto, as pestanas estão colocadas e isso também é opcional. Vocês podem não querer colocar pestanas postiças, mas como vocês sabem, eu recomendo porque torna o olhar muito mais bonito e valoriza muito mais o olhar. Terminando o rosto, eu já coloquei a minha base. A base de hoje foi da Catrice, o HD líquido. Ela está a oxidar um bocadinho e até queria mandar a vida da Maquilal. É um produto que dá para colocar nas bases que estão oxidadas para ela retomar um pouquinho mais a cor anterior, um pouco mais clara. Então eu coloquei esta base e de seguida coloquei o primer da Catrice, Prime and Fine, para notificar um pouco mais a minha pele. Porque esta base também não me segura assim muito, deixa passar um bocadinho mais a luzidade. Contornei o meu rosto com este bronzer da Laguna, o Nars. Este aqui que eu gosto muito e quando utilizo este bronzer gosto de intensificar com estes pincéis mais densos para Maquilal. Porque ele é assim um bocadinho, ele é um bocadinho mais discreto que os outros que eu tenho habitualmente. Depois com blush este da Flor Mar, vou colocar este da Flor Mar que é muito giro, que é um terracota blush on. Um pincel assim mais clarinho, com um pincel maiorzinho. Ele é assim um clarinho, ele dá assim um pãozinho mais de rosa, mas é discreto. E claro que vou colocar iluminador, e vou colocar o iluminador com um pincel assim maiorzinho, e vai ser este, da Revolution Pro Illuminated. E vou colocar aqui, por cima, a espincelha, e aqui. Porque fica sempre bem um iluminador. O batom que eu vou utilizar será um rosa, porque acho que fica bonito. Vocês podem também colocar os nudes, também fica bonito, sabem que eu sou muito apologista dos nudes. Mas eu vou colocar este, e vai ser o da NYX, o Summer Breeze. E pronto, este é o efeito do batom. Eu sei que é um bocadinho chamativo demais, se calhar há quem prefira, por exemplo, podem também preferir este, que este também é muito, vai, é muito mais discreto, é mais quente, é o Istambul da NYX. Também é matte, este que eu coloquei é matte. E também tem o pelle, acho que é este. Não, este é o shocking pink, também muito genético. Também pedi um ícone shocking pink, porque tem um tonzinho de purple, que ficava muito bem. Também combinado com estas sombras que demos, que foi um bocadinho de rosa com o purple. Mas o que eu acho, é que podem dar com rosas, mas podem brincar com os tonzinhos de rosas, a puxar ou para o roxo, aquele tipo de roxo que demos no côncavo, ou então assim mais para o clarinho, tipo o pelle pink, que eu muitas vezes utilizo, que é assim mais para o neutro, mais clarinho. Mais clarinho, mas não tão visível como este. Este aqui é opcional, eu gosto deste e acho que fica bem, mas em casa também pode ficar ao vosso critério. ou o tonzinho de rosa, que eu vou puxar para os roxos, ou então até mesmo o rosto, também fica bem aqueles roxos mais tcharam. Eu não tenho aqui à mão o roxo mais tcharam, para vos mostrar, mas o shocking pink pode ser uma opção. Não é? Então assim. Ficam muito bem. Pronto. Eu coloquei este, porque não disse, mas porque eu gosto. Espero que vocês tenham gostado desta maquiagem. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, pois já está lá as minhas opções para este carnaval, para umas ideias para caracterização. E vai ser muito das personagens que vocês conhecem. Portanto não se esqueçam de me ver no meu Instagram ou no meu Facebook. E não se esqueçam de se gostaram deste vídeo, coloquem um gosto e digam-me abaixo que tipo de maquiagem é que vocês escolheriam para ir jantar com a vossa pessoa especial. Qual era a maquiagem que vocês preferiam? Se é uma maquiagem discreta ou se é este tipo de maquiagem assim um pouco mais tcharam, um pouco mais dramática, um pouco mais carregada. Portanto, o que é que vocês preferem? Discreta ou mais dramática? Digam abaixo. Um grande beijinho a todos, um feliz dia dos namorados. Não se esqueçam, vamos celebrar o amor e vemo-vos na próxima, no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau meninas!